Para fortalecer as relações comerciais com o Rio Grande do Sul, o embaixador do Sri Lanka visitou o Palácio Piratini. Nós temos um estado que tem uma diversidade industrial importante, cultural, científica também, e que nós queremos nos aproximar. E essas visitas são importantes para que nós possamos ter pontos em comum para futuros encontros econômicos. Deputados e senadores da região sul que compõem a Frente Parlamentar Mista do Carvão Mineral e representantes do setor se reuniram com o governador José Ivo Sartori para mobilizar o estado na construção do programa de modernização do carvão mineral. E a Frente Parlamentar, ela se posiciona justamente para que a gente sente, que nós todos venhamos sentar com o Ministério de Minas e Energia, com todos os agentes que definem, que possam definir a energia firme, a energia térmica à base de carvão, com um planejamento de médio e longo prazo. Em audiência no Palácio do Planalto, o governador José Ivo Sartori oficializou o convite para a 39ª Expo Inter ao presidente em exercício, Michel Temer. É o primeiro que eu visitei no sentido de convidar para a Expo Inter, que para nós é o grande evento do agro do Rio Grande do Sul. Pela importância que tem o governo federal, estamos convidando os ministros e todos. Apoiar iniciativas e estimular o avanço das agroindústrias no Rio Grande do Sul é o objetivo da linha de crédito lançada pelo Banrisul para as 227 agroindústrias familiares que participarão da Expo Inter 2016. O secretário adjunto da Casa Civil, José Guilherme Climan, recebeu representantes dos servidores do DETRAN do Rio Grande do Sul paralisados há mais de um mês. O governo do estado tem se mostrado aberto a receber os sindicatos, respeita o direito dos servidores e dos sindicatos, mas também tem que atentar às necessidades e ao pleito da população. A terceira fase da Operação Avante, lançada pela Secretaria de Segurança Pública, reforçará o policiamento ostensivo no eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo. Nós estamos duplicando o efetivo da Avante e assim duplicar a prestação de serviço à sociedade, especialmente Porto Alegre e região metropolitana. São 400 homens que estão aqui, como os senhores estão vendo. É o maior efetivo reunido numa operação só. No dia do estudante, comemorado em 11 de agosto, o governo do estado lançou as cartilhas do programa da CIPAV, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar e dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Também foi assinada a portaria que institui o Fórum Farol do Futuro para discutir soluções para a melhoria do ensino gaúcho. Com a participação de mais de 1.500 agricultores familiares, a abertura oficial do evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, realizado em Ibarama, contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O Rio Grande cresceu bastante e muito ao longo do tempo, porque houve dedicação, houve trabalho, políticas públicas também, mas especialmente as famílias dos nossos agricultores, dos nossos produtores rurais, das pequenas propriedades da agricultura familiar, que criaram as condições de ter essa enormidade da diversidade na produção. O projeto que gera energia a partir da captação de radiação solar foi entregue à Escola José Luquez, em Lagoa Bonita do Sul. A instituição é a primeira da rede estadual a ser beneficiada com a obra, que deve reduzir em 80% os gastos com luz. Com o slogan Informação, Parceria e Conhecimento que Geram Produtividade, o terceiro seminário A Voz do Campo, realizado em Gramado, reuniu cerca de mil pessoas para discutir os rumos do agronegócio brasileiro. Um momento agregador, que olha em direção à produção coletiva, o trabalho conjunto, a troca de experiências, mas acima de tudo discutir todas as questões fundamentais do nosso agro, e nele é que está, aqueles antigos teimosos que começaram esse tipo de produção e desenvolver ele no Rio Grande do Sul, e vem os novos, a gente nova, o pensamento novo, a tecnologia, a inovação, que vai tornar cada vez a produção melhor.